Fala galera! Beleza? Eu sou o JonesBerry aqui na área mais uma vez. Vídeo rápido, tá galera? Então, muita gente me pergunta Como é que se faz para mudar de versão? Eu estava vendo muitas versões de Skyline ultimamente O pessoal se pergunta como é que faz para fazer backup, né? Não perder os saves Seu cachorro resolveu latir Não perder os saves nem nada O que vocês vão fazer? Vão clicar em Android Data Vai descer Vai em Skyline.emu Files Switch NAND Você vai copiar essa pasta User aqui, ó Copiar Vai botar tudo Nos três pontinhos lá em cima Aí você vai vir em Downloads E eu colo aqui, em Switch Games Eu colo aqui em User, tá vendo? Colar Aplicar para todos os arquivos Substituir É isso galera! É o que vocês vão fazer Vocês vão desinstalar, por exemplo Uma versão antiga do Skyline Ele vai perder tudo Depois vocês vão instalar uma versão nova Que está saindo quase todo dia, né? E aí depois que vocês instalarem Vocês vão abrir um jogo no Skyline Qualquer um Abriu Ele vai criar a pasta que vocês viram lá Ele vai criar a pasta dentro do diretório Android aqui Ele, você feito isso É, você vai vir aonde você salvou A sua pasta A sua pasta User, né? E... E... Você vai copiar ela Copiar E você vai colar lá No... No seu diretório Android Vai Android Data Vai descer tudo Vai escalar em .tml files E vai estar isso aqui Switch NAND E vai colar o User aqui, ó Tá colando Ele vai perguntar se você quer substituir Logicamente Você fala substituir E pronto É isso, galera Agora é só ir lá no Skyline E vai estar tudo salvo Vai ser os saves Seus arquivos Vai estar tudo aqui Você só mudou de versão, beleza? Pra não dar conflito Se gostou do vídeo deixa um joinha Não esquece de se inscrever no canal Tamo junto Valeu, falou E até a próxima